Estou gravando com ela. Eu também queria falar sobre isso. Eu quero falar a partir do lugar do LGBTQ em questão, que está trabalhando com a Laura Santana, envolvido numa polêmica como essa. Eu só posso falar por mim, né? Eu queria falar com a parcela do meu público que age e trabalha mais para a militância, que eu costumo chamar as manas do olhar de patrulha, que estão sempre assim, pescando eles. Isso pode soar de qualquer jeito para essas pessoas nesse momento. Mas eu acho que existe uma diferença muito sensível entre passar um pano e identificar e saber lidar com a sensibilidade do tempo e das inter-relações pessoais. Eu, Gloria Groove, do Brasil, não tenho absolutamente nada para falar sobre o Laura Santana dentro desse contexto. Porque ele sempre se mostrou um cara muito genuíno, muito sincero, muito verdadeiro, muito livre de qualquer tipo de preconceito. A gente nunca faltou isso, porque ele sempre me enxergou como artista. Então, eu quero também dizer que eu sinto que a gente vive numa época onde algo tóxico se reproduz o tempo todo, que é caçar coisas que as pessoas disseram em um momento X e tirar do contexto e usar para falar sobre a pessoa que ela é hoje. Ignorar o fato de que nós somos seres em constante transformação. Todos nós que estamos aqui estamos em constante transformação todos os dias. O preconceito é algo que está introjetado em nós. A gente entendeu esse minorício crescendo. Nós vivemos no país que mais mata travestis no mundo. Nós temos atos homofóbicos todos os dias. O que importa é a gente perceber que o tempo é capaz de mudar tudo isso. a sensibilidade, o tempo realmente vai dizer toda e qualquer coisa. Não é à toa que o Santana está do meu lado, divulgando o sigo ou o nosso junto nesse momento.